Com apenas dois pontos somados nas três últimas rodadas, o Guarani gualou a sua pior sequência com o Louser desde que o treinador chegou ao time. Com dois empates e uma derrota, o Bugri não vence desde o último dia 30, quando derrotou o Novo Horizontino por 2x1 dentro do Brinco de Ouro. Agora é olhar para o próximo jogo contra o Botafogo. É um ponto que a gente soma aqui contra um concorrente direto. Mantivemos na mesma distância, dois pontos à frente deles. E agora é descansar e projetar a próxima semana, mais um jogo contra o Botafogo. E para retornar ao G4 na próxima rodada, o Guarani precisa vencer o Botafogo e torcer por um tropeço do Juventude contra o líder Vitória. O empate em Salvador já é o suficiente para o Alviverde de Campinas voltar ao grupo de acesso, caso vença a equipe de Ribeirão Preto. É mais um jogo difícil, reta final. Todo jogo tem algo valendo muito. Então a expectativa é que a gente possa fazer uma preparação de excelência e que levamos essa preparação de excelência para o jogo. E consigamos assim fazer um grande jogo e conseguir o resultado de vitória. Porque daqui para frente você não pode mais errar. Então é de fundamental importância você fazer o dever de casa para continuar sonhando em busca do nosso tão sonhado acesso. E neste final de competição, a baixa efetividade no ataque do Guarani vem prejudicando a equipe dentro de campo. Os principais goleadores da equipe na competição, Bruno Mendes e Dereck, somam juntos só dois gols no segundo turno. Dereck tem nove gols em 30 jogos na Série B, mas marcou uma única vez na segunda metade da competição. Justamente contra o Novo Horizontino, foram dez jogos em branco. Já Bruno Mendes, com sete gols na competição, marcou seis vezes no primeiro turno e apenas uma no retorno. Nos últimos três jogos, o Guarani balançou as redes apenas uma vez, com Pablo Tomás contra o Vila Nova. Outro problema no setor ofensivo é a lesão de Bruno José. Com um trauma no pé esquerdo, o atacante vem se recuperando de dores no local. Na última rodada, o camisa 17 começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo. Na Série B, Bruno José marcou quatro gols e distribuiu sete assistências. O José já vem num sacrifício, nos ajudando pelo engajamento, comprometimento que tem. Mas ele está referindo dor no pé, então ele não tem conseguido ser o Bruno José. Então, se colocou à disposição de viajar junto com o grupo, mais uma vez demonstrando seu comprometimento com o clube, com a causa. E trouxemos ele, lógico, foi necessário colocá-lo em campo. Caso não tivesse necessidade, claro que ele não iria entrar. Tivemos essa conversa com o atleta, mas agora vamos ter um cuidado ainda maior para que a gente possa zerar essa dor dele, para que ele possa voltar a jogar aquilo que ele sabe, quanto já nos ajudou, né, o Bruno José. O Loser não vem satisfeito com o time dos últimos 15 pontos. O Guarani ganhou 5. 33, alguma coisa, por cento de aproveitamento. Vai ter que dobrar esse aproveitamento, né, 66, alguma coisa, para conseguir os pontos necessários para o acesso. E não pode esperar mais. O jogo é sexta. Transmissão ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Band, 21 e 30. Bandeirantes! É, exatamente, Bandeirantes. Contra o Botafogo, como é que vai ser? Sabe qual que é a conta para o... Esse negócio de percentual, 60% para o C40, sabe qual que é a conta, não? É. Ganhar do Botafogo. Não tem outro trabalho, não tem outro jeito. É sempre o próximo, né? Ele precisa... Ele, exatamente. E o Guarani, pô, nos últimos três jogos fez apenas dois pontos. Então, assim, se está pensando em brigar, está pensando em subir, está pensando em entrar no G4, precisa começar a ganhar... Aliás, precisa voltar a ganhar os jogos, né. Se nós analisarmos aí, teve dois jogos fora e um em casa. Esse jogo em casa do Vila, esse empate do Vila que foi ruim. Se o Guarani é só colocar dois pontos a mais agora no Guarani na tabela, o Guarani estava dentro do G4. Então, precisa. O jogo do Botafogo é de suma importância. É ganhar e depois ver o que vai acontecer. Então, essa, para mim, é a conta do Guarani, viu, Batista? Eu tomo muito cuidado quando eu faço projeção, porque a gente está falando para o torcedor do Guarani, né? Você cria uma baita expectativa além da normalidade. Mas eu quero dizer o seguinte. O loser mandou um recado direto para alguns jogadores que estão rendendo pouco. Eu ia falar uma outra coisa, mas vou colocar no rendendo pouco. E vou dizer uma outra coisa. O segundo recado vai ser sexta-feira, que ele vai mexer no time titular. E por que eu tenho convicção que vai ganhar? Sabe por quê ou não? Porque nessa altura do campeonato, quem está fora vai entrar voando. E quem perdeu o lugar no time titular vai ficar mordido no banco de reservas, vai entrar no segundo tempo e vai voar mais ainda. Então, sexta-feira, o Guarani ganhou o jogo do Botafogo com todo o respeito ao Botafogo. É um time muito bem dirigido pelo Chamusca. Mas o Guarani vai ferver sexta-feira. Olha, uma informação, vocês se lembram, eu falei aqui sobre o gramado do estádio Branco de Ouro. Achei muito estranho. No derby, choveu bastante, é verdade, teve até chuva de granizo. Mas o gramado, a drenagem, não absorveu poças d'águas. Aí no jogo contra o Vila Nova, a mesma coisa. Aliás, o Guarani foi terrivelmente prejudicado contra o Vila Nova. Um time técnico de toque de bola, toques curtos, penetração. Aí teve que começar a fazer lançamento longo, fugindo da característica, porque o piso estava muito ruim. Então, só para ter uma ideia, no derby e no jogo contra o Vila Nova, o sistema de drenagem do Branco operou com a drenagem entre 30% e 40% da capacidade. Ali embaixo do gramado tem 3 quilômetros de canos. Os dutos estavam entupidos. O Guarani colocou areia para nivelar o gramado e entupiu os canos. Agora o Guarani fez lá uma limpeza de todos os dutos e melhorou a drenagem. Agora a drenagem está em torno de 70% a 80% da capacidade original. Então, realmente tinha problema na drenagem. E necessitou o Guarani fazer uma limpeza total dos dutos. Não total, porque total tem que arrancar toda a grama. Parcial. E aí, é parcial, fez uma limpeza parcial. Eu estou falando isso porque o Climatempo está prevendo chuva para sexta-feira. Então, sexta deve chover no jogo contra a equipe do Botafogo. Então, pelo menos, esse trabalho feito pelo Guarani vai propiciar, vai possibilitar o Guarani não ter a dificuldade que teve contra o Vila Nova se tiver uma chuva forte na sexta-feira. E ninguém está dando desculpa aqui de nada. Isso é fato, é informação. Aconteceu contra o Vila um prejuízo no gramado. A quantidade de água atrapalhou o Guarani e o Vila Nova. Deixou de ter um futebol um pouco melhor qualificado. Então, o Guarani se antecipou agora. E antes que chova a sexta, porque vai chover, pelo menos vai ficar com toda certeza muito melhor do que estava na partida contra o Vila. Eu acho que vale essa ressalva aí. Mas o problema, não dá para ficar botando a culpa nisso aí. Ah, mas contra o Vila Nova... Não, mas não dá para botar a culpa, Batista. Não dá para... A bola não andava, pô. Tudo bem. Mas é que nem o CH falou, foi para o Guarani, mas também foi para o Vila. Ah, mas o Guarani é mais técnico do que o Vila, ou não? Hã? O Guarani não é mais técnico do que o Vila? Sim, eu concordo, mas não é justificativo. Numa situação como essa, o time mais técnico é uma obra. Não, eu sei, eu sei. É informação. Não, eu sei. Informação. É o que eu estou falando, que é plausível dizer. Não tenha dúvida. Mas não dá para ficar falando, ah, viu? Nós estamos fora do G4 porque a irrigação estava entupida, o negócio... Não. Então, assim, depois teve chance de recuperar e não conseguiu. Então, legal que arrumou, ótimo, maravilhoso. Tem previsão de chuva aí para o próximo final de semana. Mas não é essa desculpa, não, hein? Vamos jogar... O Guarani está precisando voltar a jogar bem. Não está jogando futebol legal. Ainda não.